Cruzeiro e Atlético do Centro do Brasil, clássico do futebol de Nando. Atirou, é gol, ficou. GOOOOOOOL! Eita! Bola na trave, não altera o placar, bola na área, sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte, vamo lá pendurada na parede do quarto, discutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time, sem ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganha, mas se ele ganha não adianta, não agarranta que não pare de berrar. Furo é a loucura, amatéu o terror! A juteira veste o pé, descalço o tapete, da realeza é verde. Me lendo para a bola, eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. O centro amante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o tempo todo proеспite, que vai ter o tempo todo дальше10. O Romeiro é um homem de elástico, os dois zagueiros são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capriciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos fraques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante mais importante e emocionante é uma partida de futebol Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol Termina o Clássico no Minerão, um para o Cruzeiro, um para o Atlético Clássico terminado no Minerão, um a um, a carga boa, a reportagem de volante, Roberto Arturo Balazs É aqui o divino do jogo, eleito pelo solidarismo social do Paris Clássico terminado na trazida Globo l original Souู้说 Crédaria Vigilidade Suíso Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.